Greves em São Paulo. Aliás, Greb, antes de falar sobre as informações, vamos direto, né, porque a gente já está aqui com duas horas de programa, você publicou um excelente artigo hoje no Antagonista, eu depois publiquei um artigo também para mostrar os personagens por trás dessa greve, o que mais chamou a sua atenção ao longo desse dia? É a união dos estudantes com os funcionários, os ativistas, eu chamei todos de ativistas, né, a união de ativistas, que dois movimentos que pareciam absolutamente desconectados, na verdade, tem uma ligação subterrânea, né, os estudantes e os funcionários das estatais, existe uma ligação subterrânea entre esses grupos, com a intenção de promover uma candidatura específica, de combater o prefeito e o governador do Estado e promover a candidatura do Guilherme Boulos, né, dois movimentos grevistas que nasceram ali aparentemente separados, na verdade, tem vínculos que não são aparentes, vínculos políticos, por intermédio de partidos de esquerda, e o objetivo desses partidos é obter a eleição do Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Então, são movimentos grevistas que não estão só interessados em obter resultados nas suas áreas específicas, nas áreas específicas de trabalho e de vivência de quem está envolvido na greve, ou seja, universidade e estatais. Isso aí eu diria que é até secundário, porque no caso das estatais é uma greve preventiva, nem tem projeto ainda de privatização das empresas. Então, o objetivo mesmo é machucar politicamente os inimigos e preparar o terreno para a campanha do Boulos. Pois é, a gente está se referindo, evidentemente, a duas greves, né, teve uma greve que foi do metrô, da CPTM, né, ali de trens, e também da Sabesp, né, a estatal do saneamento aqui em São Paulo. E tem outra greve, que é a greve na USP, de alunos que estão reclamando da falta de professores, né, essa greve dos metroviários e companhia, ela é contra a privatização dessas próprias empresas, que ainda é um projeto do governo Tarcísio, ele indicou que faria isso, mas ainda está em fase de estudos, ele também não está com muita pressa para implementar isso, não. Então, ainda não foi divulgado o detalhamento do processo de privatização, e, no entanto, já há uma paralisação que afeta os trabalhadores paulistas, impede as pessoas de chegarem ao trabalho, né, até aqui na redação, muita gente hoje trabalhou de home office, porque vem por meio desses transportes públicos urbanos, e não pôde vir em razão dessa instrumentalização política, partidária, dos serviços públicos. E eu chamei a atenção para os personagens, por trás de sindicatos, de revoltas estudantis. Então, a Camila Lisboa, por exemplo, ela é presidente do Sindicato dos Metroviários, é filiada ao PSOL. O José Fagian, que eu não sei se é assim que se pronuncia, é o presidente do Sindicato dos Funcionários da Sabesp, o Sintaema, é do Diretório Paulista do PCdoB. No caso da USP, a União da Juventude Comunista, o UJC, é um braço do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que comanda o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, da USP. Tinha uma chapa lá que se chamava É Tudo Pra Ontem, que foi eleita em 2022, ela é integrada, repito, pela União da Juventude Comunista, que está por trás dessa greve. E hoje, inclusive, teve reportagem do Duda Teixeira na Cursoé, para mostrar os métodos que eles têm usado para impedir as aulas, que envolvem professores e alunos que desejam essas aulas. Então, eles fazem um disque piquete, quer dizer, se sabem que vai ter e tal, um avisa o outro, e eles vão lá fazer um cadeiraço, são as expressões que foram usadas, que é você colocar ali cadeira na porta para impedir a entrada na sala de aula e recursos desse tipo. E você tem, no ano que vem, na eleição municipal, a candidatura, portanto, do Guilherme Boulos, que é do PSOL e que é apoiado pelo PCdoB e pelo PCB também, que tem, portanto, esses personagens que eu citei na disputa do Boulos, evidentemente, contra o prefeito Ricardo Nunes, que tende a ser apoiado pelo Tarcísio de Freitas. PCdoB, PCB, PSOL, são linhas auxiliares do PT, são os chamados partidos satélites. Então, a gente está vendo toda essa articulação. E eu já até tinha comentado no rádio dias atrás, mas como hoje foi uma greve que retomou todos esses assuntos, eu lembrei que na USP, o diretor da chamada, lá no Rio a gente chama assim, de Fefeleste, como é que vocês falam aqui em greve? Você é o quê? Fefeleste. É o histórico? É Fefeleste mesmo? É Fefeleste? É isso aí. Fefeleste. 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 Fefeleste, que é a Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP. O diretor é o Martins, eu sempre esqueço o primeiro nome dele, porque tem nome... Acho que é Carlos, acho que é meu... Porque tem o Paulo Eduardo Martins, que é deputado, que não tem nada a ver com essa história, e ele é o Paulo Martins. Ele é afiliado ao PT, o diretor lá da Fefeleste. E ele disse que aquela esquerda estudantil estava com os mesmos métodos dos bolsonaristas. Aí o pessoal lá se revoltou, porque é a esquerda universitária que disse que, na verdade, ele é que estava agindo dessa maneira, tentando criminalizar o movimento estudantil ao fechar o prédio, a chamar a polícia, etc. Então é briga de esquerda com esquerda. O próprio reitor, o Carlotti, da USP, ele, num evento recente em homenagem ao Ricardo Lewandowski, que foi posto pelo Lula no STF e o Alexandre de Moraes, ele fez um lobby pela indicação por parte do Lula para a próxima vaga no STF, para as próximas, para que o Lula tivesse no radar a faculdade de direito da USP, de onde saíram, por exemplo, os dois aliados do Moraes que o Lula emplacou no TSE. Então ele fez até piada de que, ah, o TSE foi bom, mas no Supremo seria melhor, algo nesse sentido. Então, assim, se tenta gerar um tumulto na USP, outro nas ruas, e no caso da USP, como é que se atinge o Tarcísio de Freitas quando você tem uma questão envolvendo todo um processo da administração pública, que é a contratação de professores e que demora. E é muito engraçado, né, Graeb, a gente vê estudantes, entre aspas, porque estão aí fazendo baderna, querendo mais administração pública, querendo o inchaço do Estado e cobrando agilidade do Estado. É uma contradição deles. Então, assim, parece que a esquerda tem várias frentes para fazer arruaça, para tentar passar uma impressão de que os gestores, o municipal e estadual, o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas, não conseguem pacificar a cidade, o Estado, está sempre havendo problema, eles têm planos de vender o patrimônio do país para prejudicar os trabalhadores. E o que é que prejudica os trabalhadores na prática? O que é que prejudica os estudantes e os professores que querem dar aula na prática? São as greves promovidas por eles. Não é curioso? Quer dizer, não faz sentido nenhum. É, mas como eu concluí no meu artigo, sentido nunca foi o forte daqueles que se alimentam do caos para chegar ao poder. Então, me parece, assim, um grande desejo de arruaça que pode sair pela culatra. Porque, naturalmente, greve, isso que a gente está colocando aqui como informação, como análise e que é tudo fato, comprovado, verificável, é óbvio que o Tarcísio de Freitas usa contra esse movimento. Além de uma decisão da própria justiça, de considerar ilegal, de determinar que nos horários de pico os serviços funcionem. Então, ele vai lá e aponta, olha, as duas linhas que funcionaram hoje teve, de fato, uma interrupção entre uma estação e outra numa dessas linhas, mas num caso que ainda precisa ser investigado, apontaram ali falha elétrica e tal, mas tem toda uma desconfiança. No dia da greve acontece isso, etc. Mas foram as duas linhas que funcionaram, foram aquelas que foram privatizadas. É a oito diamante e a nove esmeralda. Então, assim, será que vai ser um tiro no pé? Será que vai sair pela culatra esse tiro, entre aspas, da esquerda, nos governos que ela quer substituir? O que você acha que acontece daqui pra frente, Greve? Bom, eu acho que se abriu a temporada desse tipo de movimento, né? Eu acho que a gente vai ver muito disso. A menos que uma pesquisa detecte muito rapidamente que o tiro saiu pela culatra. E eu acho que as chances do tiro sair pela culatra são grandes. porque os indícios de que as greves não são só voltadas pra obter alguma coisa que tenha a ver com o trabalho ou com a educação das pessoas, mas tem um objetivo político, os indícios são muito fortes. Eu diria até mais. Os indícios são no sentido de que o objetivo político é o principal objetivo. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que conseguir contratação de nossos professores pra USP. ou mais do que conseguir qualquer melhoria trabalhista pra dentro da Sabesp, do metrô e tudo mais. Então, na verdade, eles tentam fazer de conta que não, mas é transparente a vinculação política, a vinculação ideológica das greves. E na medida em que isso vaza pra população como um todo, a população se irrita, porque atrapalha a vida de todo mundo, porque torna a cidade infernal. São Paulo já não é uma cidade fácil e fica mais infernal ainda. Então, eu acho que as chances de sair pela culatra são grandes mesmo. Agora, como você disse, né, Felipe? A esquerda não aprende, não esquece nada e não aprende nada. Então, eu acho que a gente vai ver mais movimentos desse tipo, porque é o que eles sabem fazer pra tentar ganhar projeção política pro candidato que eles querem que ganhe, que é o Guilherme Boulos. Exatamente. E só informar aqui a respeito dos desdobramentos disso, o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias de São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil e Sindicato dos Trabalhadores e Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana deverão pagar R$ 500 mil cada um por não cumprir ordem judicial. A decisão anterior previa que a multa de R$ 500 mil fosse dividida entre as três organizações. A juíza Raquel Gabay de Oliveira, que atendeu a um pedido da CPTM, afirmou que o aumento do valor visa evitar que os transtornos ocorridos no período da manhã se repitam. Portanto, já há aí decisões judiciais. A gente vai detalhar no site o Antagonista ao longo dessas próximas horas e dos próximos dias, todos esses desdobramentos em detalhes. E aí Obrigado.